Que bizarro A gente vai a alguma vinheta que vai dar errado Quando quiser Ai meu Deus A gente vai dar errado A gente vai dar errado Testando aqui a força da mordida Solta a cara Professora, esse é o bizarro que nós achamos Muito bonito, muito bonito Ele cansou de morder e vai cair já já Devo ver de prova O Habitat Natural Solta Ah, saco A gente vai dar errado A gente vai dar errado